Quero iniciar falando sobre o que está acontecendo, explicar e contextualizar para você, torcedor vascaíno, que não está por dentro das informações. O Vasco, no dia 15 de junho, ou seja, 18 dias de antecedência com relação à data pedida para jogar no Maracanã, fez essa solicitação ao consórcio para atuar no estádio Marofilho no dia 3 de julho contra o Sport 4 horas da tarde. De início, assim que recebeu a notícia, o Flamengo e o Fluminense, através desse consórcio, vetou o pedido, alegando que não teria tempo hábil para o gramado Maracanã se recuperar, pois no sábado, um dia antes da partida, no caso no dia 2 de julho, iria ter uma partida do Fluminense contra a equipe do Corinthians às 4h30 da tarde, menos de 24 horas, posterior o Vasco estaria atuando, ou seja, um tempo curto para a recuperação do Maraca e devido a isso, vetou o jogo do Vasco no Maracanã. Além dessa alegação, outras também foram colocadas e contextualizadas ali na nota que vetou o jogo do gigante da Corina. Porém, diante disso, o Vasco se manifestou e o governo do estado do Rio de Janeiro solicitou que reconsiderassem Flamengo e Fluminense, através do consórcio, imediatamente a negativa. Ou seja, agora, atualmente, o governo do estado do Rio de Janeiro se posicionou e pediu para que o consórcio do Maracanã se reposicionasse e, no caso, deixasse o Vasco atuar no Maracanã no dia 3 de julho. Então, há esse embrole muito grande e as coisas estão novamente se desenrolando. O GE trouxe uma entrevista muito interessante nesses últimos dias, inclusive entrando em contato com pessoas ligadas ao estádio do Maracanã, que deixaram bem claro que não há implicância nenhuma com o Vasco da Gama, porque realmente, o consórcio vetar uma partida do Vasco, cobrar um aluguel mais caro, que originalmente era de R$ 90,00, para o Vasco cobrar R$ 250,00, vetar também a colocação de uma faixa no Maracanã contra a partida do Cruzeiro, vetar o Vasco ter ganhos nos bares e restaurantes dentro do Maracanã, tudo isso leva a crer que há uma implicância. Porém, nessa entrevista do GE, pessoas ligadas ao consórcio do Maracanã deixaram bem claro que não há implicância nenhuma com o Vasco da Gama. Além disso, essa mesma pessoa também deixou bem claro que não vai haver uma implicância caso o Vasco não venha querer mandar mais de 10% das partidas durante toda a temporada dentro do Maracanã. Se isso não vira rotina, vai ficar tudo tranquilo, segundo alegou essa pessoa entrevistada pelo GE, até porque o excesso das partidas irá causar danos ao gramado do Maracanã. Essa é realmente a principal justificativa utilizada por esse lado, no caso, se tratando de Flamengo e Flamengo e Flamengo. deixar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20, se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!